Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, sempre a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pelo Facebook ou pela Rádio Web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço, www.sementesdaboanova.org. Nesse mesmo dia, temos durante as palestras, a Evangelização Infantil, que atende crianças de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno, todos os dias, de palestras, às terças e sextas, das 18 às 20. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca, com empréstimo de livros, aqui ao lado da recepção. Temos também cursos referentes à doutrina espírita, às segundas-feiras, às terças e às quartas. Os interessados, por favor, procurem a nossa secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa, aos sábados, a partir das 14 horas, e sua distribuição aos moradores de ruas, às 19 horas. Entregamos também, mensalmente, cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas, e voluntários para ajudar na entrega da sopa. Faça um pouquinho de caridade, venha aqui alimentar o nosso próximo, aguardamos também os voluntários. Aos sábados, temos o encontro da mocidade, com adolescentes a partir de 14 anos, e também um grupo de psicografia, do qual lerei uma mensagem. Relicário de luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num monte. Mateus, versículo 5, 14. O fiel depositário do manancial divino é relicário dedicado de sofisticadas engrenagens. Elos sutis formam vigorosas correntes magnéticas, capazes de operar sinfonias siderais, quando ajustadas nas leites do Cristo Consolador. Entretanto, tal situação torna-se muito difícil atingir, pois o ser espiritual, sem telha divina, perde-se constantemente nos ditames mesquinhos de sua consciência delituosa. Trazendo para esta organização sutil as imprecações grosseiras capazes de deturpar o mecanismo sensível do cérebro espiritual. O homem, em sua marcha evolutiva, pouco conhece a maravilhosa ferramenta que o Altíssimo lhe doou. Parque os conhecimentos ainda margiam-lhe a gloriosa ascensão. A ciência, enquanto dotada de sofismas e conjecturas cravadas no imediatismo material, tem avançado a duras provações em direção ao progresso científico-moral. Mas ao futuro, grande esperança o aguarda, porque a redenção insofismável e inexorável da criatura se aproxima e é chegada a hora do homem estagiar em eras mais felizes, renovando as próprias forças na escalada universal do Augusto Ser. E assim, felizes de estarmos aqui para mais uma palestra edificante, agradecemos ao Pai a oportunidade de aprendermos mais um pouco. E assim, juntos, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Com você, Senhor, conosco, por favor, Senhor, Eucides Gonçalves, aqui mesmo de Ubatuba, com o tema Vivendo o Mais Feliz. Muito bem. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja aqui entre nós e que ela aqui permaneça. Como disse a Hebe, vamos aprender juntos. Eu trago aqui uma mensagem que serve para todos nós, inclusive para mim. A nossa vida é sempre em busca da felicidade. Essa é a nossa meta. Nós vivemos sempre querendo ser felizes. Porém, a ideia da felicidade ela varia de pessoa para pessoa. a felicidade que ela busca é diferente da minha, que é diferente dela, que é diferente de outros. Correto? Cada um tem a sua meta de felicidade. Varia entre as pessoas. Ela é pessoal. porém, se nós pararmos para pensar e analisarmos, nós vamos ver que a felicidade está sempre, que nós buscamos, está sempre nesses três itens. nós sempre procuramos a felicidade em um desses três itens. No bem-estar material, na saúde física e nos relacionamentos. se vocês pararem, então sempre a nossa busca está em um desses três. Ou nos três juntos, para a completa felicidade. Quando nós não conseguimos atingir as nossas metas em um desses três itens, nós acabamos sofrendo. Porque não conseguimos atingir aquilo que imaginávamos como nossa felicidade em um desses três itens. Vamos ver, primeiramente, cada um destes itens. O bem-estar material. A grande preocupação da humanidade é ter o material. Esse material pode ser mais dinheiro, casa, carro. Varia de pessoa para pessoa. Para o jovem, a grande aquisição material que lhe trará felicidade pode ser um celular, um tênis. Para um adulto, pode ser o conforto, os seus bens para acomodar sua família, para se acomodar melhor. A velhice pode ser a segurança. O mais idoso busca do bem material a sua segurança. Então, esse nosso sentimento de ter de possuirmos a fim de que consigamos a felicidade é um sentimento efêmero. Ele não dura. Todos nós aqui temos essa experiência. Nós, quando adquirimos algo novo, há uma satisfação grande durante um certo tempo. Não é mesmo? Seja o que for, um carro, por exemplo, você passa alguns meses encantado com o carro. passado um tempo, um ano, dois anos, você já está querendo outro. E assim funciona para tudo. Seja para roupas, para celulares, para tudo. Porque, dentro das nossas inferioridades, por medo, por falta de confiança, por falta de amor próprio, para autoafirmação, nós achamos que ter os bens materiais irão nos satisfazer. a mídia, hoje, no mundo consumista de hoje, nos induz a cada vez comprar mais. Vocês percebem que nós somos massacrados pelos meios de informação para cada vez adquirirmos mais. Seremos mais felizes se tivermos a roupa X. Seremos mais aceitos se tivermos o celular Y. Seremos melhores do que os outros se tivermos isso ou aquilo. Essa nossa busca, ela é um frenesi. As pessoas, uma grande parte das pessoas, sofrem por essa busca do material. Sofrem porque não tem, então é sofrer por não ter, ou sofrem para ter mais. O material para algumas pessoas, para o morador de rua, pode ser um teto. Ele está querendo um teto. Para outros, pode ser uma casa. Para o milionário, pode ser um vinho caro, de 100 mil a garrafa, 200 mil a garrafa. Só que essa busca constante não satisfaz. Não há satisfação alguma, ela é momentânea. E nós acabamos sofrendo. A nossa experiência aqui na Terra como encarnados é nós aprendermos a nos desapegar do material. Ninguém aqui diz que nós devemos abandonar a nossa busca de ter o melhor. Não, devemos. Temos que usar todas as nossas qualidades, a nossa força, a nossa mente, as nossas aptidões. Cada um tem uma aptidão. Nasceu com uma qualidade, comércio, trabalho, seja qual for. todos nós temos uma aptidão. Então, nada está errado quando nós usamos essas aptidões para termos mais, para estarmos mais confortáveis. Nada está errado. Deus nos concede tudo isso para utilizarmos. Ninguém aqui diz que nós devemos abandonar os bens, deixar para lá, doar e ficar na pobreza. Não, não é isso. Deus não quer. As leis divinas não impõem isso. Elas pedem somente que nós nos desapeguemos do material. Que nós não soframos, não devemos sofrer por aquilo que não temos. Como eu sempre digo, acho que já disse aqui também, eu sempre tenho uma péssima notícia a dar a todos. Todos nós vamos morrer. Vocês já sabiam disso, não é? Então, que bom. Então, toda essa nossa luta, esse sofrimento para nós termos o material, fica sem sentido. Todo material é empréstimo divino. Deus está nos emprestando para utilizarmos da melhor forma. Daqui cem anos não vai existir mais sua casa, seu carro, nem seus filhos. Todos nós teremos uma plaquinha em algum lugar, uma grama, num cemitério qualquer, e algumas fotos que um neto ou bisneto resolveu guardar. Então, nós devemos sim, em busca do nosso conforto, mas não devemos sofrer por isso ou fazer os outros sofrerem por essa nossa busca da felicidade através do material. Porque sempre, logo que nós possuímos alguma coisa, queremos possuir outra. Então, vimos aí a nossa busca do bem-estar material. Vamos passar para o próximo, que era bem-estar material, saúde e relacionamento. Estão lembrados? Vamos, então, para a saúde. Muito bem. Nós todos não queremos sofrer. Não está em nós termos dores, termos doenças. Nós queremos sempre ter saúde. Perfeito? o mais jovem ou a mais jovem. O mais jovem quer ser o corpo sarado, malhado, barriguinha tanquinho. As mulheres, ser um exemplo de manequim, etc, etc, etc. Para os mais velhos, basta estar vivo. Como diz o conhecido meu, estou no lucro. Então, a nossa meta de saúde é também variável. porém, nós não gostamos de sofrer. E nos esquecemos que no item saúde, como diz a doutrina espírita, a doença não está no corpo, a doença está na alma, está no espírito. Por quê? Muitas das doenças que hoje nós temos são causadas por nós mesmos nesta vida aqui agora. porque abusamos da comida, da bebida, ou dos esforços, fizemos esforços além do que podíamos, trabalhamos, nos prejudicamos o nosso corpo. E agora, num certo momento de nossa vida, estamos colhendo aquilo que fizemos contra o nosso corpo. e essa agressão física, pelas condições que eu já falei, vícios, etc., etc., atinge diretamente o nosso corpo. Só que, se insistirmos nessa condição de agressão ao corpo, esta agressão se reflete no nosso perispírito, ou seja, no corpo que reveste o espírito, o corpo perispiritual. E carregaremos após a nossa morte essa agressão para retornarmos em vidas futuras para reequilibrar. Não é castigo, é reequilíbrio, é Deus nos ensinando a amarmos o nosso corpo, a nossa bênção que Deus nos deu para estarmos encarnados. Só que não fisicamente e somente, também pela mente. Agredimos a nossa saúde pelas nossas condições mentais, pela raiva, pela mágoa, pelo ódio. Isso são sentimentos que nós geramos. E isso não é a doutrina espírita que está agora falando. Os Estados Unidos, que é um país onde mais se pesquisa sobre tudo, ele confirma que os sentimentos que geramos causam doenças. E tem vários estudos aí, quem quiser pode procurar aí no Tio Google, tem muitos estudos sobre, e muitos livros também, sobre a nossa agressão mental ao nosso corpo. Então, é puramente factível e fácil de se ver. O irritado, o irritadiço sempre sofre do estômago. aquele que quer tudo direito, tudo de acordo com suas convicções, que não admite que as coisas estejam erradas, isso tem que estar aqui e ficar aqui porque é assim que eu quero, sofre de artrite. Os que não se movimentam mudando suas concepções sofrem da coluna. isso está comprovado cientificamente. Existem textos na internet sobre isso. Então, várias das doenças que são causadas por nosso descontrole mental, nesta vida ou em vidas passadas. Porque muitas vezes as doenças surgem em nossas vidas e nós não sabemos de onde. eu sempre fui saudável, nunca tive nenhum vício, nada, mas possivelmente os nossos desregramentos mentais ou de atos de vidas passadas estão se refletindo na vida atual. Portanto, a saúde, a doença, a falta de saúde e a doença é causado por nós próprios. A experiência com a doença é, antes de tudo, a experiência da paciência. Quando estamos doentes é a paciência e o entendimento de que esta doença, se não foi causada agora por nós, é uma lição para nós. é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós analisarmos, nos analisarmos, entendermos quais são os motivos dessa doença e procurarmos mudar o nosso padrão mental aceitando essa doença ou até com otimismo e confiança e fé nos curarmos. Então, a doença também, assim como o bem material, quando não atingir, atingimos a nossa meta é por culpa, eu não diria culpa, mas por responsabilidade nossa. Relacionamentos. Todos nós gostaríamos que as pessoas gostassem de nós, não é mesmo? Todos nós gostaríamos de ser populares, de todo mundo gostar de nós, não é mesmo? De a nossa família toda nos adorar, sermos alegres e felizes com todos, não é? esse é o nosso ideal. Mas, nós nos esquecemos que isso não é possível, porque, no nosso egoísmo, nós queremos que as pessoas ajam e façam de acordo com aquilo que nós achamos que é certo e correto e que nós gostaríamos que elas fizessem. Mas não funciona assim. Cada um de nós é um espírito milenar, é um espírito de muitas e muitas encarnações com experiências diferentes. Portanto, nós não podemos querer que aquela pessoa seja ou faça algo exatamente como nós queremos. É o aprendizado dele. Muitos relacionamentos nos causam infelicidades por nossa também responsabilidade. Quantos relacionamentos se iniciam por uma paixão, estou dizendo um relacionamento entre um casal, por paixão, por qualquer... E acaba, trazendo a infelicidade. Muitos dos outros relacionamentos, em famílias, e aqui relacionamento estou falando não só em família, no escritório, com as pessoas que nós conhecemos, os amigos e etc. Muitos desses relacionamentos nos trazem a infelicidade porque, num momento ou no outro, acabamos perdendo a calma, discutindo, falando o que não devíamos, perdemos o controle e acabamos no fim tendo problemas de relacionamentos em todos esses níveis que eu falei, casa, escritório, amigos e etc. Desentendimentos acabam ocorrendo porque não soubemos nos controlar. A doutrina ensina que nós estamos exatamente no lugar que deveríamos estar. ninguém, mas ninguém na humanidade nasceu na família errada. As pessoas se perguntam por que eu fui nascer aqui? Não. Você nasceu exatamente na família que você precisava nascer para o seu aprendizado. O seu grupo familiar convive com você já há várias vidas. E você agora está vivendo novamente com eles para o seu aprendizado. Portanto, parentes, amigos, colegas de trabalho e tudo mais são oportunidades nossas de aprendizado. Aprendizado a se relacionar. Correto? Sempre nós temos que nos perguntar o que é que eu tenho que aprender com esta pessoa que não estou conseguindo me entender. O que eu preciso aprender? Qual é, afinal, a minha lição desse relacionamento? Em todos os sentidos. Família, trabalho e tudo mais. Então, quando não somos felizes nos relacionamentos, geralmente por esses motivos aqui, escolhas erradas, fofocas, querer controlar o outro, etc, etc, etc. os relacionamentos não acabam não sendo como gostaríamos e nós acabamos ficando infelizes. Então, até agora, nós vimos primeiro o bem-estar material, a busca da nossa felicidade, a busca da felicidade na saúde e a busca no relacionamento, correto? Em todos os três, nós vimos que é responsabilidade nossa tudo o que nos acontece. Até aí, tudo bem? Concordam? Muito bem, vamos lá para frente. Porém, é comum e acontece quando nós não conseguimos atingir o nosso ideal de felicidade em um daqueles três, material, saúde e relacionamento, nós achamos que Deus está nos castigando. Achamos que Deus nos castiga. Vocês acham que Deus castiga? Deus não castiga, muito bem. Deus não castiga ninguém. O Criador do Universo de bilhões de galáxias, trilhões de planetas, só ama. Deus, toda a sua criação foi feita através do amor. Deus, portanto, nos ama. Não nos ama porque somos espíritas, porque somos católicos ou porque somos. Ele ama a toda a sua criação. Como diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, Deus ama do verme na terra ao arcanjo. o seu amor espalha por tudo. Portanto, nossos sofrimentos é de nossa responsabilidade. Não adianta nos refugiarmos achando que Deus está nos castigando para que sejamos infelizes. Não. Deus está aguardando o nosso progresso, está aguardando a nossa felicidade. E Ele usa o remédio que é o tempo. Deus usa o tempo para nos ensinar. Várias encarnações, várias vidas, vários relacionamentos, relacionamentos, até que consigamos um dia exercer exatamente a sua lei maior, que é o amor. Então, vimos até aqui que a nossa busca de felicidade é sempre nossa responsabilidade. Correto? Deus não castiga, portanto, é nossa responsabilidade agora acharmos os meios para sermos felizes. Vamos lá em busca da nossa felicidade. Até aqui tudo bem? Correto? Vamos lá? Vamos avançar um pouquinho? Muito bom. Para nós sermos felizes, então, temos que praticar a lei do amor. porque na lei do amor nós não teremos apego, não sofreremos pelo material, porque a nossa mente, o nosso coração vai estar em outra escala. Não sofreremos pela saúde, porque vamos entender que a falta da saúde é uma forma de Deus estar nos ensinando por atos errados, ensinando através do amor. É reequilíbrio, não é castigo. Deus não castiga. Ele dá a oportunidade de reequilibrarmos. E, finalmente, nos relacionamentos, a mesma coisa. Se exercéssemos plenamente a lei do amor, não teríamos problema de relacionamentos. Correto? Então, essa é a nossa meta, saber exercer essa lei. E eu pergunto a vocês, qual é a forma de exercermos essa lei? há dois mil anos e tanto atrás, um ser angelical esteve aqui entre nós ensinando como devemos nos seguir, como devemos seguir a nossa vida para sermos felizes. Jesus não trouxe aqui para nós uma experiência de sofrimento. Nós temos que ter muito claro isso em nossas mentes. não é porque Jesus foi crucificado que nós temos que sofrer como algumas doutrinas e religiões pregam. Não. O Cristo se deixou sacrificar, se deixou ser crucificado como uma amostra, como uma demonstração de humildade. Jesus teve o poder de curar só com o toque, como está no Evangelho, com a mulher que sangrava. Teve o poder de transformar água em vinho. Teve o poder de acalmar a tempestade. Jesus, então, não teria poder de fazer qualquer tipo de milagre na frente de Pilatos, na frente de Caifás, os soldados? Então, ele não teria poder para descer da cruz? De desmanchar tudo? De causar uma tempestade que afugentasse a todos? Óbvio que ele tenha. Mas ele não fez isso, porque isso seria demonstração de força. Jesus nunca convenceu ninguém pela força, porque ele sabe que o que rege o universo é o amor. Então, Jesus se deixou crucificar para mostrar a todos nós a sua humildade, para que nós aprendêssemos com ele qual é a forma de nós vivermos. o restante do seu apostolado aqui na Terra foi de passar para nós um aprendizado de vida feliz. Jesus era feliz. Ele, em momento algum, nos pediu para sermos tristes. Não há nada no Evangelho que diga isso. Isso foi depois transformado pelas religiões. Jesus nos deu um roteiro de vida feliz, de vida alegre. Se nós soubéssemos exercer o que ele nos ensinou, e nos ensina até hoje, seríamos felizes. Não somos porque não conseguimos exercer aquilo que ele nos passou plenamente. ainda estamos em aprendizado. Então, ora conseguimos, ora não, pelas nossas imperfeições acumuladas ao longo de nossas encarnações. Mas, a solução é o Evangelho. Vamos ver alguns dos exemplos. Com algumas das passagens que Jesus nos legou, vamos ver como nós podemos usar essas passagens para sermos mais felizes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, nós devemos inverter. Primeiro, nós temos que nos amar. Essa frase que está aí, segundo os registros, foi Gautama que registrou Buda, Siddhartha Gautama, registrou, dizendo o seguinte, seja bom para si mesmo. Não julgue, não se julgue com dureza. Se não formos bons para nós mesmos, não poderemos amar o mundo, não se dá o que não se tem. Não é mesmo? É aquela velha brincadeira que os palestrantes espíritas fazem se eu pedir mil reais em dinheiro para vocês, para um de vocês, vocês têm aí na carteira? Não. Então, não se dá o que não se tem. Primeiro, nós temos que nos amar. se queremos estender o nosso amor ao resto do mundo, à nossa família, primeiro nós temos que gostar de nós mesmos. Precisamos nos amar. E muita gente acha que nos amar é egoísmo. As pessoas pensam, ah, não, eu não posso me amar. Porque isso está parecendo egoísmo, eu me amar. Não. Egoísmo, sabe o que é? Egoísmo é você querer que o mundo haja de acordo com as suas convicções. Isso é egoísmo. Querer as coisas para si. Isso é egoísmo. Se amar, não. Se amar é se gostar. É entender que nós todos, cada um de nós, somos uma centelha divina. Fomos criados por Deus? Sim ou não? Sim. Deus não é a suprema? Força. Não é a suprema bondade? Não é o supremo amor? Ora, se fomos criados por Ele, nós somos uma pequenina centelha dEle. Mas nós temos todas essas qualidades em nós. De amor, tudo. Ela está agora se desenvolvendo. Muito bem. Então, nós temos que nos amar. E nos amar é nos aceitar como somos. Não sermos duros demais conosco mesmo. Erramos, lógico que erramos. Quem aqui não cometeu erros em suas vidas? Mas, os erros devem nos servir de lição agora. Para nós continuarmos. Então, não podemos nos ficar nos condenando, nos achando pior. Não. Temos que reconhecer que temos qualidades. Sim, temos qualidades. Todos nós temos as nossas qualidades, as nossas joias, os nossos tesouros, os nossos talentos. Todos nós temos. Então, se amar é reconhecer isso. A partir do momento que nós passamos a valorizar menos os nossos erros, a valorizar mais as nossas qualidades, nós vamos vendo que o outro próximo também é igual a nós. ele também está em busca da sua qualidade, do seu desenvolvimento, talvez com o entendimento dele, talvez no estágio que ele esteja. Mas, nós, a partir do momento que nós começamos a nos aceitar, a nos amar, a achar em nós as coisas boas que temos, nosso coração e nossos olhos começam a ver o próximo de forma diferente. Nós começamos a ver o próximo como uma pessoa tal como nós, também em busca, também querendo, pode ser de uma forma errada, de uma forma que nós não concordamos, mas de qualquer maneira é um aprendizado dele. Cada vez que nós, quanto mais nós nos valorizarmos, mais nós valorizamos o próximo. Então, veja que Jesus, na sua sabedoria, nos ensina aqui que amar o próximo como a ti mesmo é nos amarmos e estendermos esse amor ao próximo. Isso é ou não é uma condição de ser feliz? Jesus está nos ensinando como ser feliz. O Chico, Xavier, com a sua mineirice, como um bom mineiro de conversa e tudo mais, ele disse uma vez uma frase que é muito interessante. Ele nos disse o seguinte, Jesus não nos pediu o impossível, ele não nos pediu que escalássemos o Everest, ele só nos pediu que nos amássemos. Foi a única coisa que Jesus nos pediu. Nada impossível, nada que não possamos fazer, desde que deixemos isso, deixemos os nossos sentimentos menores de lado. Aqui eu queria fazer um parênteses pelo seguinte, nós, aparentemente, grande parte de nós, divide a sua vida em duas prateleiras, vou chamar assim, em duas caixas. Aqui é minha caixa profissional, familiar, minha vida, e aqui é minha caixa religiosa. Aqui eu ajo assim, desta forma, e quando eu estou na religiosidade, ou no centro, ou na igreja, ou no templo, eu ajo desta forma. Está tudo errado. Jesus não disse isso? O que nós devemos fazer é colocar a religiosidade em nossa vida diária. Não podemos mais caminhar de forma estanque. a nossa religiosidade, os ensinamentos de Jesus devem ser diários. Nós devemos viver a nossa vida diária, no escritório, na empresa, na firma, na família, nas ruas, sempre buscando aplicar os ensinamentos de Jesus. vamos lá para o próximo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui eu vou ter a pretensão, eu digo pretensão, que provavelmente Jesus não disse isso. Desta forma, como está colocado, correto? A cruz é um instrumento de tortura, era um instrumento de tortura, ele não era um instrumento de execução. Instrumento de execução é forca, é guilhotina, cadeira elétrica, sei lá mais o que, nos países que existem. A cruz era um instrumento de tortura que o condenado acabava morrendo por excesso de tortura. Ele não matava a pessoa na hora, a pessoa demorava dias. Portanto, não tinha sentido na época, antes de ser crucificado, Jesus fazer essa afirmação tome sua cruz e me siga. Já que isso era um instrumento de tortura e morte. Seria como hoje dizer tome sua forca e me siga. Fica sem sentido. O evangelho foi traduzido muitas vezes, foi copiado muitas vezes por religiões tradicionais e procurou-se então se ligar essa informação junto com o sacrifício de Jesus. o que Jesus quis dizer é tome o seu fardo e me siga. Pegue o seu fardo e me siga. O que é pegar o seu fardo e me seguir? É seguir Jesus com todas as nossas tribulações, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades. É isso que ele está dizendo. Perfeito? Como eu já disse, os ensinamentos de Jesus é para a felicidade completa. Se nós sofremos, já vimos lá atrás que o sofrimento existe para nosso aprendizado. As dificuldades existem para nosso aprendizado. Quando nós superamos uma dificuldade nós não ficamos felizes? Ficamos ou não ficamos? A gente, puxa vida, não sabia nem que eu tinha essa qualidade. Não sabia nem que eu conseguiria isso. É assim que nós progredimos como espírito. Não é através do sofrimento. Não é através de sofrer para poder atingir os céus. Não é isso. Jesus em momento algum disse isso. Se sofremos, foi por escolha as nossas. Então, as crises e as dificuldades são para nosso crescimento. Porém, quando nós estamos com alguma dificuldade ou com alguma coisa que nos infelicita, o que acontece? Nós ficamos tristes, magoados, raivosos, revoltados, ficamos revoltados porque isso não está dando certo. esquecemos que somos nós mesmos os causadores. Deus sempre abre uma nova porta. Quando uma porta se fecha, não tenham dúvida, Deus abrirá outras. Basta que estejamos atentos, que estejamos confiantes, que estejamos com fé, que estejamos confiantes no auxílio do plano espiritual. Vocês não fazem ideia do que o plano espiritual torce por nós, do que o nosso mentor individual quer a nossa vitória no bem. os nossos mentores familiares, os mentores das nossas encarnações, como André Luiz nos mostra, torcem por nós. Então, quando temos alguma dificuldade, nós temos que nos abrir a Deus. Porque senão seremos cadeados dessas portas. Seremos os cadeados das portas que Deus quer nos abrir. Com as nossas dúvidas, as nossas angústias. Falta de confiança. Mesmo. Se algo não deu certo, para, analisa, veja o que pode ser feito, confia, se apoie na esperança e na fé e siga. Esse é o resultado. Vamos continuar? Tudo que eu estou dizendo aqui não é sofrimento. Tudo que eu estou dizendo aqui é para nosso aprendizado de melhor. Mais uma frase. Ninguém que tiver posto a mão num arado e olhar para as coisas atrás é apto para o reino de Deus. Não devemos remoer o passado. Não devemos remoer o passado. Todos aqui, seja na infância ou seja agora, já se machucaram. Não se machucaram? Ou seja, se arranharam, cortaram em algum lugar, forma uma casquinha, não forma? Uma ferida? Forma ou não forma? Uma feridinha. Já curaram? Já está sarado? Já cicatrizou? Já. Beleza. Se vocês ficassem arrancando a casquinha todos os dias, como estaria hoje? Sangrando. Remoer o passado é arrancar a casquinha toda vez que lembrar. Não vai sair nunca. A mágoa, aquilo que nós temos no coração não vai sair. Ficamos remoendo lá atrás. O que fizemos de errado? Se fizemos errado, que nos sirva de lição para o futuro. Se erraram conosco, é a nossa oportunidade de buscar o perdão, perdoar as pessoas que nos feriram. Em momento algum, Jesus pediu que, ao perdoarmos, fosse lá perguntar se ele perdoou-nos também. Jesus só disse, perdoa enquanto estiver no caminho, para que não aconteça caso pior. Então, quando nós do passado tivermos alguma mágoa com alguém, busquemos o perdão nosso. Perdão nosso. O outro é problema do outro. O outro não perdoar, não nos perdoar, é caminhada dele. É aprendizado dele. Ele vai um dia entender de uma forma ou de outra. Então, vamos parar de remoer o passado. Vamos ter humildade em reconhecer que erramos, podemos melhorar e vamos seguir a diagem. Cada vez que nós fazemos isso, nós nos renovamos, nós nos realimentamos em nossa busca da felicidade. Mais uma vez, eu coloco aqui uma frase que Chico deixou registrado para nós, que é muito comum essa frase, que ele diz a seguinte, ninguém possa, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. então se queremos esta felicidade que nós buscamos, temos que deixar o passado de lado, passado para trás, vamos começar uma nova etapa em nossas vidas, vamos buscar isto, com muita confiança, com muita fé, com muita alegria. Tenho aqui mais um passo. Isso está de Paulo, Paulo na epístola aos romanos, que também faz parte do evangelho. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que Paulo está ratificando aqui, praticamente o que eu acabei de falar, vamos ter esperança, paciência e perseverarmos sabendo que o auxílio do plano espiritual está sempre conosco. recomeçar sempre. Nós, muitas vezes, temos vários problemas a enfrentar. Material, saúde, família, morte, morte de parentes, etc. Temos vários problemas. E nós colocamos tudo isso na mesma caixa, no mesmo cérebro. E aí entramos em pânico, em desespero, porque tentamos resolver todas as coisas de uma vez. E não funciona assim. Nós precisamos separar as coisas. Cada fato tem uma solução ou tem que se aguardar. Cada fato. Então, separemos. Nosso problema é filho, então, vamos tratar desse problema. Esquece o resto dos problemas. Qual é a sua prioridade? O seu problema é material? Então, vamos tratar desse material. O que posso fazer para melhorar minha condição material? O seu problema é saúde? O que posso fazer para melhorar essa condição ou para mim aceitar mais isso? Então, é se renovar sempre. O que Paulo está dizendo aqui é para nós nos renovarmos através da esperança, da paciência e da oração. Quando as coisas não saem, com aquilo como nós gostaríamos que saísse, temos que parar e recomeçar. Vamos recomeçar de uma outra forma, de um outro jeito, da melhor maneira que nós acharmos. O que nós não podemos é desistir, ficar na lamentação, que é o grande mal da maioria da humanidade. A humanidade se lamenta o tempo todo e fica esperando que Deus resolva o problema dele. As orações que a maioria das pessoas fazem, não é a oração para pedir força, para pedir luz, para pedir esclarecimento em nossas mentes. A nossa oração é para que Deus resolva, deixe encostar lá. Ou resolve para mim, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando. Resolve aí, Deus, resolve pelo seu amor, me resolve. Mas não toma atitude, não sai do seu comodismo, está transferindo para Deus e espera que ele resolva. E aí, não tem solução. Porque Deus nos dá força, nos dá luz, nos dá ânimo, na medida da nossa fé, na medida da nossa confiança. E quem resolve somos nós. Na medida que nós somos abençoados por esse amor divino, nós vamos atrás das nossas soluções. Perfeito? Então, esse era, tenho mais um passo, nós vamos ver cinco passos, os passos para que a gente aplique o evangelho no dia a dia e possa cada vez mais ser feliz. Se nós fizermos isso, muitos dos nossos problemas materiais, saúde e relacionamentos se resolverão. Lembrar sempre daquilo que estamos falando, trazer o evangelho para o dia a dia, para de achar que você tem duas vidas. Aqui é importante, achei bacana essa frase, aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Então, todas as dificuldades são lições para aprendermos e não errarmos mais. por fim, mais uma frase de Jesus, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus não está dizendo que nós devemos orar orar somente e esperar o resultado. A recompensa que Deus nos dá é o ânimo, é a paz, é a nossa força de vontade para recomeçar. Então, o passo final, eu diria aqui, do evangelho, para nós conseguirmos a nossa felicidade é voltar-se a Deus. André Luiz registrou muito bem em um dos seus livros dizendo comércio o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Nós gastamos quanto no nosso dia a dia? Não sei, 18 horas? Ficamos acordados quantas horas? 16, 18 horas? Provavelmente das 24, dormimos 8, por aí. Ficamos acordados talvez 16 horas. Dessas 16 horas, que seriam mil e sessenta e poucos minutos, nós dedicamos cinco minutos a Deus. Nós acordamos, nós, quando eu estou dizendo, estou dizendo no geral, né? As pessoas acordam, fazem o seu toalete, gastam um tempo imenso, seja em fazer a barba, cabelo, sei lá mais o que, e não conseguem ao acordar, gastar cinco minutos para nos dirigirmos a Deus. Para agradecermos pelo dia que começa, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela bênção da vida, pela bênção do nosso aprendizado. e não conseguimos fazer isso. Passamos o resto do dia nossas atribuições, nos nossos trabalhos, ou na TV, ou no rádio, no WhatsApp, na internet, e nos esquecemos. de Deus. Estamos de novo com as duas caixas. Aqui eu vivo a minha vida. Quando eu lembrar, eu vou lá. À noite, a maioria das pessoas se lembra de Deus, porque, né? Mas, não chega nem assim na terra como no céu, porque dorme antes. É, é, é o Pai Nosso que estás e... E aí vai embora, né? Uxa, daí no dia assim, meu Deus, não rezei. A prece, meus amigos, minhas amigas, é a nossa ligação com o nosso Pai. É um fio de ligação. André Luiz, em um dos seus livros, nos conta que quando ele estava saindo de uma das suas missões e passando por um determinado lugar, ele viu fios de luz que saíam da terra e se dirigiam ao espaço e se perdiam. E ele perguntou ao mentor dele que estava junto, né? O que era? Ele falou, são orações sinceras. Ou seja, orações cobertas de humildade, de amor, que se elevam dos nossos corações e atingem a espiritualidade. E é através desses fios luminosos que seremos atendidos, que receberemos as nossas bênçãos para continuarmos em nossa vida. Cada vez que nós oramos, nós nos sentimos bem. E a oração, como Jesus diz em outra parte da sua ensinamento, não é o falar muito, não é repetir frases, né? Jesus conta muito isso. Não é gritando, não é repetir orações decoradas. A oração é com o coração. A oração decorada pode ser feita. E deve ser feita como o Pai Nosso, Ave Maria, mas nós precisamos colocar o nosso coração na nossa prece. Vamos parar de achar que Deus é uma estação de rádio e que a gente liga a Ele quando precisamos e desligamos no resto da nossa vida. Deus está presente conosco o tempo todo e todos os dias e todos os momentos. Nós não precisamos passar a vida religiosos, enclausurados, não precisamos ter uma vida para ser, seguir o bem, nós não precisamos ter uma vida de cara séria, de cara fechada, porque isso demonstra religiosidade? Não. Não demonstra. religiosidade se demonstra através do amor, através da alegria, através da vivência. Nós vivemos no mundo, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos viver no mundo. Não vamos ter que se afastar do mundo para exercer o Evangelho do Cristo. Nós não precisamos nos isolar. Devemos participar das alegrias do mundo. Devemos participar de toda a atividade do mundo. Mas não precisamos ser do mundo. Não precisamos que tudo que o mundo nos coloca nos atraia. Como disse Paulo, se quisermos estar vivendo nesse mundo, temos que ter sempre essa frase de Paulo em mente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é aconselhável ou nem tudo me faz bem. Nem tudo me convém. tudo me é permitido, nem tudo me convém. Então, cada vez que nós estivermos no mundo, participando de todos no mundo, nós temos que parar e pensar. Isso é bom para mim? Continuar nisso? É bom para mim, quando a fofoca está girando a milhão, é bom para mim participar disso? Qual a vantagem? É bom para mim participar de uma bebedeira? Posso beber, lógico, aqui ou ali. Isso é a escolha de cada um. Preciso me embebedar? Posso conversar? Preciso discutir? Então, a vivência com Deus, com Jesus, é isso. É a nossa ligação através da oração e do nosso dia a dia. A aplicação daquilo que Jesus nos ensinou. Tudo bem? Até aqui? Aqui eu termino com a parte do Evangelho, tá? E eu queria deixar aqui com vocês algumas dicas. Nós temos ainda um tempo, né? Temos, temos sim, né? Então, temos um tempinho aí que são dicas para nós vivermos melhor. Vimos, então, do amar ao próximo. Vamos recordar um pouquinho? Vimos o amar ao próximo, como que nós devemos agir para amar ao próximo, correto? Vimos não nos... não olhar para trás, quer dizer, deixar o passado para trás, porque esse não traz benefício para nós, só nos amargura, não é mesmo? Nós vimos lá, né? Então, nós vimos um amar ao próximo. Vimos tomar a sua cruz, ou seja, carregar os nossos fardos, tá certo? Acumulição, não é mesmo? Sermos pacientes, acharmos que tudo que nos acontece são oportunidades e, por fim, manter a ligação com Deus. Manter. Não, vou voltar a falar, porque isso é um ponto de dúvida muito grande na maioria das pessoas. As pessoas acham que pela quantidade de orações é que serão atendidas, né? A pessoa acha que quanto maior o rosário, que reza mais o atendimento de Deus. Não funciona assim, né? Quando você está rezando o rosário, quem tem esse hábito, você está com a mente concentrada lá. Pelo menos, você não está pensando bobagem. Não está pensando besteira, não está fazendo nada. Você está com a mente concentrada, então, já é um ponto positivo. Mas não é pela quantidade de rezas que você vai ser atendido. Nós temos que sempre no nosso dia a dia pensarmos como Jesus faria em meu lugar. Ou, então, como não podemos ter a pretensão de ser como mestre, nós deveríamos dizer o seguinte, que diria Jesus se me visse fazendo isso? Então, esse é o nosso pensamento. Não ficar com o pensamento de estar sendo vigiado. Mas sim, puxa vida, acho que posso fazer melhor. Vamos lá, então, as dicas? Primeiro, se acalme. Aqui vale tudo, gente. Vale yoga, yoga, vale meditação, vale caminhar, vale levar o cachorro, vale, sei lá o quê, se acalme. Nós ainda temos o benefício de vivermos numa cidade tranquila. Não vivemos na capital, a loucura da capital, quem já viveu lá sabe, não é mesmo? Nós vivemos aqui numa cidade tranquila, mas mesmo assim ficamos agitados. É muito comum, mesmo aqui em Ubatuba, você encontra pessoas respirando curto, a pessoa está respirando curto, está ansiosa, está com ansiedade, está com alguma coisa, está nervosa. Então, lembrar sempre disso, há o descontrole mental pela ansiedade, pela falta de calma, nos leva a tomar atitudes erradas. Então, se acalme. Primeiro ponto, tem alguma coisa errada, se acalme. Vale tudo, conversar, não vale beber, etc., etc., porque daí nós estamos fugindo. Mas vale nos encontrar conosco mesmo. Pense de forma positiva. É muito comum nós deixarmos nos arrastar por pensamentos negativos. Faz parte isso da nossa individualidade. A gente começa a pensar no negativo. Ixi, não deu certo. Acho que isso vai dar isso. acho que isso é problema. Isso é um vício, porém, um vício altamente prejudicial. Porque a espiritualidade inferior se aproveita da nossa negatividade para se aproximar de nós. Quando estamos com a mente positiva e confiantes, a espiritualidade inferior não se achega a nós. Quando estamos derrotados mentalmente, quando estamos depressivos, para baixo e tudo mais, a espiritualidade inferior... E muitas vezes essa espiritualidade inferior não está aqui para nos prejudicar diretamente. Ela está aqui porque também ela passou, esse irmão, essa irmã nossa, passou em vida também por problemas semelhantes. Então ele vem e se achega a você. Olha aí, está vendo? Mesma coisa que eu sofri, ele também, ela está sofrendo. só que ele não tem condições de trazer o bem. Ele também está negativo. Então aumenta a sua negatividade. Quando o pensamento negativo começar a tomar forma, repitam para vocês mesmos. Contem isso para outras pessoas, que é um conselho, não meu, mas que está aí nos livros espíritas. Diga não. Se precisar, diga não em voz alta. Este pensamento não é meu. Eu não preciso pensar nisso. Terceiro, não se critique, vamos ser menos rigorosos conosco mesmo, vamos ser mais complacentes conosco, lembrar que somos do Centelha Divina, temos todas as possibilidades. Seja amável e gentil, fale como gostaria que os outros falem com você. Nós esperamos a bondade dos outros, mas também às vezes não distribuímos essa bondade, fica difícil. Então, vamos procurar ser amáveis na medida de que nós nos esforçarmos para sermos assim. Pense com bondade a respeito de si mesmo e dos outros. se nós tivermos um pensamento positivo em relação a nós, também passaremos a ver o outro com qualidades. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a pior pessoa pode ter uma qualidade que seja amar o cachorrinho dele, mas é uma qualidade. Amar uma pedra, amar uma moeda, é um sentimento. Todos, todos, todas as pessoas, toda a humanidade tem algo de bom. Então, vamos pensar com bondade conosco mesmo, que temos um monte de bondades dentro de nós e dos outros. Elogie-se. Elogiarmos, vamos nos elogiar, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Você já teve vitórias em suas vidas, seja quais foram. Conseguiram montar a família, conseguiram criar os filhos, conseguiram ter uma casa, não importa, vocês tiveram vitórias como todos nós tivemos. Vitórias dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas aptidões, cada um tem a sua aptidão. Relaxe-se. Seja uma pessoa leve, agradável, não vamos levar a vida tão a sério. Vamos levar a vida mais leve, lembrar que Jesus nos quer felizes. Vamos parar de cara amarrada, vamos parar com isso, vamos ser felizes, alegres, relaxe. vamos passar um pouco tempo aqui nesse planeta. Então vamos aproveitar esse tempo para aplicarmos o ensinamento de Jesus de uma forma tranquila, sem maiores problemas. Problemas todos temos. Temos que resolver. Pare de se preocupar com pequenas coisas, discussões tolas. a maior parte do dia as pessoas discutem e perdem a calma por bagatelas, porque o vaso mudou de lugar, porque tal pessoa não passou no horário. A nossa vida é maior do que isso, gente. Vamos deixar de lado essas pequenas picuinhas da vida, essas discussões tolas, irritações tolas, que não trazem nada de benefício para nós. Cuidar do corpo. O corpo é um presente de Deus para nós. Nós precisamos desse corpo e ainda vamos precisar por muitas encarnações, muitos outros corpos que iremos ocupar, para que nós aprendamos. Precisamos aprender na matéria. As pessoas perguntam por que eu não posso aprender no plano espiritual? Aí eu morro, fico lá mil anos no plano espiritual e vou progredir no plano espiritual. Não funciona assim. Precisamos aprender aqui na Terra, no contato com a matéria, para que nós possamos desapegar, para que nós possamos conviver com as pessoas que não nos são simpáticas, para que nós aprendamos a exercer o Evangelho aqui. Precisa ser aqui. Então o corpo é uma ferramenta, é uma ferramenta que Deus nos deu. Então vamos cuidar dele. Seja qualquer forma. Quem puder faz exercícios, quem puder se alimente da forma mais saudável que conseguir, caminhe, faça. Não deixe esse corpo aqui abandonado, porque ele é um presente. Aceite-se como você é e aceite os outros como são. Vamos parar de querer que o mundo gire a nossa volta, querer que as pessoas sejam como gostaríamos que elas fossem. Elas são o que são. Vamos deixar de lado tudo isso. Vamos viver. Deixa eles viverem. Tudo isso que eu falei, pessoal, daqui para trás, é nós nos esforçarmos no bem. Cada vez que esse nosso esforço falha e nós o abandonamos, o bem se afasta. e onde o bem se afasta, o mal entra, se instala e toma conta. Jesus tem uma frase alegórica, mas impressionante. Ele diz no seu evangelho que quando um espírito impuro deixa uma casa, ele volta com mais sete. Depois encontra a casa varrida, encontra a casa limpa e volta com mais sete. O que Jesus quis nos dizer? Quando você, no bem, trabalhando pelo bem, afasta a negatividade, você tem que continuar trabalhando no bem. Continuar. Não é só deixar a casa decorada, a casa bonitinha, a casa que ele diz, é você. Não é só cuidar de você, é fazer dentro de você o bem, trazer o bem no coração, senão ele volta e traz mais sete. é interessante essa frase do nosso mestre. Por fim, a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira, gente. A nossa medida de felicidade é o bem que nós possamos fazer ao outro. Tentem, vejam, reflitam sobre isso. Cada vez que vocês fizeram alguém feliz, a sua felicidade foi maior. Está certo? Quando você faz o outro feliz, a sua felicidade aumenta. Portanto, fazer o bem e viver no bem, eu vou continuar aqui, é a única felicidade verdadeira que nós podemos ter. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a busca nossa da felicidade. Nossa, de todos nós, minha, de vocês, tudo mais. Não é porque eu estou aqui só compartilhando com vocês o que eu consegui reunir e também espero que todos nós, inclusive eu, saiamos daqui imbuídos dessa vontade de viver no bem, de fazer o evangelho valer no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. 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 Agradecidas por mais uma aula maravilhosa onde nós, seres em evolução, por um instante da eternidade temos a oportunidade de fazer nascer borboletas no estômago do próximo. Eu falo borboletas porque quando você ama, você cria uma felicidade interna. então vamos tentar criar borboletas no próximo amar como Jesus nos amou. E assim, agradecidos pela aula, em harmonia e paz, vamos vibrar, vamos amar, vamos lembrar de todos os necessitados. sábado a entrega da sopa também é um motivo bom para fazer alguém feliz. E felizes vão para nossas casas manifestar o nosso dom divino. Vamos manifestar a dignidade de ser filho de Deus, levando para os nossos lares mais amor, compreensão, fraternidade, solidariedade. E assim, agradecidos que estamos, encerramos a nossa reunião fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.